Moz, oi, lindinha, fazendo o que? Biri-biri, jogando LOL, tiltando os adversários com o meu chaco de letalidade. Biri-biri-biri-biri-biri, e você, fazendo o que? Tiltou a web namorada. Que isso, mano? Que isso, a Tia Zona tem o... Bruce Lee e o outro lá, o Jack Chan de Neto. O que? E o Maia, Lona? Maia... Faker, já já tem mais. Nós vamos com um crack em ação agora, mas com um pimento. Pimento, pimento, pimento. Oh, mano, é o Maia, Lassoraca? Por que ele não me responde, desumilde? Beleza, são muito piças, eu me desumilde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Solado pelo Júnior. Até que o Juninho de crítica é roubado, mano. Vocês viram o dano que ele deu? O maluco foi solado pela minha cópia, irmão. Eu peguei 850 de gold na caixa, velho. O maluco morreu que nem bosta, velho. Mano, o Chaquinho crítica é mais divertido jogar, tá ligado? Mas, mano, o spike dele é muito demorado. Tchau, tchau. O que é isso, Rakan? Tu fumou pedra? Nossa, trolei. O que a gente quer é vídeo original pra Chaco, não? Pra mim, sempre pareceu mais forte. Pô, né? É que os itens são mais caros, velho. Mas é roubado. Bagulho de verdade. Beleza, Martina. Carregando o pijack de angada e companhia. Tô ganhando esse game aqui. Vai ser um puta game bosta, porque eu não falei nada. Da live do mudinho. O que é isso? O cara ficou vivo. Moleque. Ah, mano. O cara foi muito precoce. Mano, vocês poderiam morrer? Caralho, mano. Mano, parece que eu tô na rinha do picoca, viado. Ai, meu Deus do céu. Eu tô saindo fora. É, o bom do Chaco crítico é que na hora de farmar, ele farma, né, mano? Parece um aspirador, velho. Pô, dá meu pinto aí, mano. O seu amor, mano. Penta, lixo. Nem fudendo, moleque. Eu ia ficar triste se eu não... Ô, Chaco crítico é o meta. Caralho, mano. Agora eu vou botar esse game no YouTube. Meu primeiro penta de Chaco em 2020 no Raelo. Com direito. A palestra de angada de Cassiopeia e pijacão de Trindamere. Ai, velho. É só fazer crítico, mano. Descobrir o segredo. Nossa, eu tô muito forte, mano. Finalmente voltou o Pimp Raiz. Só faltou o Macro. Como assim, Pimp Raiz, mano? Eu fui testar Chaco crítico e o bagulho... Sei lá, mano. Pô, os caras tão fazendo Baron. Como assim, mano? Tomeu. Fala, irmão. Que merda foi essa? Pô, mas a leicinha ali foi completamente burstada, né, mano? Mano, eu dei um pentakill de Chaco, mano. Como assim, mano? Ai, trollei. A cópia voltou, mano. Morri igual um pão. Esse Baron aí tá emocionado. Eita. Outro highlight. Chaco crítico. No. Ganhou o jogo, pelo amor de Deus, rapaziada. A wave aqui é só bufar ela. Mano, o que que tá acontecendo, mano? Fazer manchar com o crítico, mano. O bagulho é de verdade mesmo, ó. Tem, tem. Nossa, isso aqui, formando a jungle, é tipo um pique expirador, mano. Dá um pente. Dá outro pente. Dá um pente. Ah, vacilão. Falou, YouTube. Nossa, o pique de 50 games na live. Um é pro YouTube. Esse é o game que eu vou botar no YouTube, moleque. Pelo amor de Deus, deixa o like, compartilha. Já segue nós na Twitch aí, ó. Já pensando na finalização do vídeo. É isso aí, rapaziada. Obrigado aí todo mundo que tá acompanhando a live. A live tinha caído, mas já tamo com 3k e meio. Satisfação, gratidão máximo a todos aí que tão na live. Quem for novo, já deixa o follow aí. Compartilha, tá, lê. Vem de sul, humilde. Carregou mesmo. O P-Jack já falou em live que carregou. Ele chutou com o Hakanho e o Geomago. Tava pagando de quem tava 2 mil e 1. L Bailey, quando tava perdendo o que é isso.